Olá bom dia você está chegando agora aqui aproveita se inscreve no nosso canal e deixe seus comentários aqui é a nossa antena dipolo né de meia onda ela consiste aqui ó varitas de aço inox varita de aço inox para irradiação né e qual que é a pegada da nossa antena que ela responde toda a faixa de fm trocou de frequência basta ajustar a antena local aqui nós vamos falar daqui a pouquinho né e pode operar e suporte até 200 watts ela vai com o conector aqui ó nesse kit aqui né coletor hf macho e cabo aqui nós vendemos personalizado de acordo com anúncio de três e meio cinco metros cinco e meio seis metros oito metros ou depende da sua necessidade basta informar aqui somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado que vai ó duas hastes de aço inox mais um haste aqui ó para dar um efeito telescópico né aqui embaixo que está melhor para ver esse mastro aqui não acompanha o produto porque ele é muito grande né os correios não entregam é uma base de alumínio e dois suportes aqui de aço né em cada fogo para suportar aqui tempo temperatura aqui e na base aqui vai dois parafusinhos um para adiante de pólo e um parafuso backup que vai aqui ó e essa base mas é preparada para fazer plano terra se desejar também tá bom para quem é adepto do ano ter um plano terra aí então produto nacional gerando empregos aqui no brasil e qualquer coisa que só chamar a gente aqui tá bom somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí tá bom e recapitulando agora uma parte de ajustes você vai comprar antena vai sintonizar seu transmissor de fm nos passa aqui com a frequência que vai utilizar nós indicamos que os ajustes aqui então vai soltar esse parafuso esse parafuso duplo aqui e ajustar o comprimento da vareta da base até a ponta da vareta aqui tá bom a ponta da vareta aqui aí o comprimento que você deixar aqui você vai deixar na parte de cima também daqui ó até aqui a parte de cima e a antena que suporta uma alta carga de vento 200 watts e responde qualquer frequência fm e para a rádio escuta de aviação também atendemos duas pauladas já dois tipos de operação na mesma antena e o cabo você informa o tamanho que você quiser que nós informamos o anúncio adequado né e o conector adequado do seu transmissor aqui pode ser bnc tnc sma é bnc macho tnc fêmea bnc fêmea tá bom o hfn depende da sua necessidade aqui meu muito obrigado um abraço aí e vamos à luta que mostra balançando tá penso aqui ó minha base aqui tá solta tá bom ó recapitulando esse massa que é um maço de tv não acompanha o produto é muito grande valeu aí abraço estamos juntos é a próxima aí e 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 aí olá e muito obrigado por ver nossos vídeos tá se você já foi inscrito no nosso canal já comprou já não inscrito meu muito obrigado se não for aproveita a oportunidade de inscrever-se no nosso canal e deixe seus comentários sou uma empresa de engenharia geléfico aqui no Brasil segue nossa base magnética lá perdão nossa base aqui para a massa três quartos é tudo em alumínio é com duas abraçadeiras aqui com a massa três quartos e aí e aí e aí e aí aqui tem outra Rádio Amador, Rádio VX, Rádio FM, Transensor de FM né, de acordo com o anúncio que você compra a pareta e pode ligar aí, somos uma empresa de engenharia com mais 8 anos de mercado, então muito obrigado aí para ver nossos vídeos, tá, não se esquece aí de escrever no nosso canal e deixar seus comentários, temos outras antenas também, aqui é um adipolo para FM aqui, essa já é outra versão que acompanhou a base aqui também, e vai um cabo também, de acordo com a necessidade que vem comi ainda no seguinte vídeo, um abraço e até a próxima, valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL